O primeiro debate do segundo turno para o governo de São Paulo realizado aqui na Band foi marcado por um novo formato que favoreceu o confronto de ideias, claro, e a apresentação de propostas. A gente acompanha a partir de agora na reportagem. Logo na chegada à Band, a promessa dos dois candidatos foi de fazer um debate de propostas. Eu achei bom o formato, acho que vamos poder explorar melhor as propostas, as críticas de parte a parte, para que o eleitor paulista tenha condições de comparar. Mostrar o nosso projeto, agora a gente vai ter duas linhas bastante distintas, vai ser possível o eleitor estabelecer a diferença, qual é o melhor projeto para São Paulo. Mas já no primeiro bloco, Haddad e Tarcísio atacaram os principais cabos eleitorais um do outro, Lula e Bolsonaro. Depois do confronto direto entre os candidatos, foi a vez dos jornalistas dos veículos do grupo Bandeirantes de Comunicação fazerem perguntas. O que fazer não para ajudar o produtor rural, mas para não atrapalhar o produtor rural. Tem aquela velha frase, quem não pode ajudar, que não atrapalhe. A presença dos jornalistas foi a oportunidade de trazer as propostas para o centro do debate. A troca de farpas e a nacionalização do debate voltaram no terceiro bloco, quando os candidatos tiveram o segundo embate direto, com 15 minutos cada um, para usarem como quisessem. Me surpreendeu outro dia, uma declaração do presidente Lula, que disse o seguinte, eu vou gerar emprego, mas eu não sei como. Nós vamos tornar o brasileiro mais feliz, mas eu não sei como. Esses decretos de sigilo de 100 anos, você adotaria aqui? Você, governador, 100 anos de sigilo nas compras do Palácio dos Bandeirantes, você vai adotar aqui um troço desse? Obrigado.